Bom, pessoal, estamos nós chegando e nossa primeira matéria já começa revelando dois conflitos dentro da esquerda. O primeiro conflito envolve a falta de aquela questão da opinião. A esquerda é muito ligada à narrativa da pluralidade de ideia, do debate. Mas quando alguém discorda ou fala qualquer coisa que eles não gostam, a primeira coisa que acontece é o cara é rotulado de alguma coisa e, em seguida, o cara é expulso de algum lugar, que foi o caso aqui do advogado do Prerrogativas, né? Foi expulso do WhatsApp. O segundo ponto, né? Tá ligado ao primeiro, porque o comentário do advogado que foi expulso do grupo do WhatsApp, acusado de machismo, porque hoje em dia, se você não concorda ou você é não sei o que eufóbico, se você é não sei o que xista, alguma coisa você é. Não concordou alguma coisa você é. Não tenho como debater com você, então vou te rotular de alguma coisa. E aí o ponto x foi uma discussão, uma conversa sobre a questão do desentendimento entre Glaze Hoffman e Fernando Haddad, e o Lindenberg parece que se meteu no meio. E aí o advogado fez um comentário sobre isso, né? Da unicidade entre os dois e isso foi interpretado como machismo. Gente, quando eu leio a matéria pra vocês, eu fico me perguntando o que que vai sobrar no Brasil pra gente poder falar, porque tudo que hoje é interpretado como tal do machismo estrutural. Fala sério, gente. Vou acordar pra vida, né? Então, a própria militância não percebe que tá sendo amordaçada, né? E encaminhada, né? Por um caminho estreito e muito perigoso. Depois o gado somos nós, né? Olha o título da matéria, só pra vocês terem uma ideia. Advogado critica Glaze e é expulso de grupo de WhatsApp do Prerrogativas. O cara foi expulso do grupo. Essa, gente, é a tal democracia relativa de Lula, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos pra matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal, ajudar o nosso trabalho. As nossas lives, todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, é que o seu comentário ganha voz. A gente lê todos os comentários. Na descrição tem um link para o nosso Twitter, o nosso X, ou você pode encontrar a gente por lá pelo arroba Brasil Notícia 83. Notícia sem o S, hein? Matéria, vamos lá. A coluna painel da Folha informa nesta quinta-feira, 4, hoje, que o advogado Benedito Antônio Dias da Silva foi excluído do grupo Prerrogativas após ser acusado de fazer comentário machista, comentários machistas sobre a presidente do PT, Glaze Hoffman. Cara, quando eu leio o comentário que o cara fez aqui, gente, é assim, é piada o negócio desse. Olha só, ao comentar o teor da entrevista concedida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao jornal O Globo e suas repercussões, Benedito Dias, vulgo Benedice, disse algo óbvio. Mas que foi interpretado como o tal machismo estrutural pela classe petista, que as opiniões de Glaze Hoffman sempre coincidem com a de seu namorado, o deputado federal Lindenberg Farias e vice-versa. Eu tô confuso, gente. Aqui é onde é que tá o machismo aqui. Não. Confesso a vocês que agora eu fiquei... Se eu disser que a opinião de uma pessoa, de uma fulana, coincide com a opinião do marido, do irmão... É onde que é o machismo mesmo. Gente, olha o absurdo. O cara foi expulso por causa disso aqui. E depois dizem que Bolsonaro é quem cercia a liberdade de expressão, né? Depois dizem que Bolsonaro é quem persegue as pessoas... O cara foi expulso do grupo do WhatsApp. Porque falou isso aqui. Glaze não gostou. Esse, gente, é o verdadeiro governo Lula. Se você não concorda com ele... Bom, continuando. Para a coluna do jornal paulista, ele negou que tenha sido machista no comentário. Eu tô procurando onde tá esse... Não consegui ver essa parte, mas tudo bem. Bom, vamos continuar, né? Eu disse apenas que eles estão sempre afinados. Glaze e Lindenberg são um casal monolítico. E... Ela acha, ele acha também. Esse é um fato. Mas hoje vivemos um clima em que os temas de feminismo e machismo Criam mal-estar em qualquer discussão. Esses temas, gente, eles foram criados com o objetivo de impedir que as pessoas possam falar a verdade. Ou possam revelar a verdade. Tudo aquilo que é interpretado pra eles como... É um ataque contra eles no sentido de desmascará-los Aí eles usam como se fosse um ataque de machismo, ou fobia, aquela coisa toda. Bom, austericídio fiscal. E é aqui que tá todo o pepino. Em 8 de dezembro de 2023, o Diretório Nacional do PT aprovou um documento condenando a política de corte de gastos sugeridas pela gestão Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Na resolução, o partido liderado pela deputada federal Glaze Hoffman, PR, afirmou que é preciso se livrar do austericídio fiscal e da ditadura do Banco Central Independente para responder às necessidades do país. Deixa eu traduzir pra vocês. Nós hoje vivemos um período em que nós temos uma meta fiscal a ser alcançada. Corte de gastos, cortes disso, tributos. Para Glaze Hoffman, ela é contra um equilíbrio fiscal. Ela tá dizendo o seguinte, olha, nós temos que sair, nos desligarmos do Banco Central, sairmos dessa questão do controle de gastos e passarmos a gastar à vontade. Porque, segundo ela, quanto mais soltar dinheiro dentro da sociedade para o povo, melhor é. E que se dane, entre aspas, dívidas, que se dane a dívida externa, a dívida interna, a questão do aumento dos gastos, a questão da meta fiscal, ninguém tá nem aí. É soltar dinheiro para o povo. Sem se importar com as consequências e de onde vai buscar para repor esse dinheiro. Porque aí, se você solta muito dinheiro e não repõe, o que você tem que fazer? Você tem que criar um mecânico. Qual o mecânico? Imposto. O que acaba ficando elas por elas. O que cai adianta do povo ter muito dinheiro na mão e, em contrapartida, ter muito mais imposto, muito mais carga tributária. Ou seja, o que você ganha muito, também vai pagar muito de imposto. Porque o Brasil vai entrar numa dívida, uma espiral de dívidas. Em entrevista ao Globo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o partido não pode celebrar os resultados e achar que está tudo errado. Ou seja, o que ele disse? Não adianta vocês dizerem que as coisas estão boas e, ao mesmo tempo, criticarem ao mesmo tempo e dizendo que as coisas estão erradas. Aqui a gente vai ver uma coisa que não aconteceu no governo Bolsonaro. Mas aqui acontece. Quando as coisas estão ruins, a culpa é do Haddad. Quando as coisas estão boas, as glórias vão para Lula. É o que Haddad vai reclamar aqui. No governo Bolsonaro era o contrário. Os ministros eram exaltados no quesito, naquilo que eles faziam. Se eles atuavam, se eles construíam uma obra, se eles faziam um programa bom. Não era o nome de Bolsonaro que aparecia. É o nome dos ministros indicando que um ministro tal fez o tal trabalho. Aqui não. Aqui é assim. A coisa deu meme? Culpa do ministro. A coisa deu boa? Pontos para Lula. E é isso que ele reclama aqui. Olha, é curioso ver os cards que estão sendo divulgados pelos meus críticos sobre a economia. Agora, por ocasião do Natal. O meu nome não aparece. O que aparece é assim. A inflação caiu. O emprego subiu. Viva Lula. E o Haddad é um austricida. Então, ou está tudo errado ou está tudo certo. Tem uma questão que precisa ser resolvida, que não sou eu que preciso resolver, afirmou. Quer dizer, ele está reclamando. Se o negócio está errado, a culpa é minha. Se está bom, aí é o Lula. Eu sou o ministro, eu que estou fazendo, mas o bom vai para Lula. Foi o suficiente para irritar o primeiro casal petista. O deputado Lindenberg Farias, PT do Rio de Janeiro, rebateu as críticas realizadas pelo ministro da Fazenda. Fernando Haddad. Há integrantes do próprio partido que celebram os resultados alcançados pela equipe econômica, mas acham que está tudo errado. Quer dizer, é confuso, né? Os caras celebram, comemoram que a coisa ficou boa, mas ao mesmo tempo desce a chibata no ministro porque diz que o ministro está errado. Não dá para entender esse negócio, gente. Em um longo texto na rede social, o XX Antigo Twitter, o parlamentar, que em vários episódios tem se portado como um porta-voz da presidente nacional do PT, afirmou que o governo federal teve muitos acertos na área econômica, mas o déficit zero não é um deles. Aí a matéria veio do antagonista, a gente pegou no Terra Brasil Notícias. Então tá aí, gente. Esse é o governo do PT, é um governo que não se entende e nem dá méritos a quem de fato merece os méritos. É um governo que é assim. Se deu bom, Lula é exaltado. Pode nem estar sabendo o que aconteceu, mas foi Lula. Se deu mega, aí, opa, se deu M, aí deu pi, né? Se deu M, aí o problema é do ministro, né? Haddad já tá sentindo na pele isso daí, né? E não é de hoje que Glaze, Horkman e Haddad se estranham. Então eu tenho cá pra mim que logo, logo, isso ainda vai dar um pau muito grande entre esses dois, né? Isso ainda vai ser a ruína desse governo, né? Bom, vamos para os comentários pra gente finalizar aqui a matéria, né? Admilson Santos, meu amigo, bom dia, querido. Pagundi, você acha que comunista vai proteger cidadão de bem? Nunca. Isso típico de comunista. Gosta proteger. Seus compara, se colocou no poder e solta bandidos, né? Pra vocês verem aí, né? A gente viu aí, né? Essa saidinha de Natal aí, né? Mais de 200 criminosos não voltaram. Líderes do PCC que saíram também não voltaram, né? Parabéns ao nosso governo. Bolsonaro se manifesta sobre o gabinete do ódio. Choquei, choquei. Tá aí. Cadê o STF aí no encalço? Marcos Antônio Coral. Meu presidente. Comentou ele no vídeo. Bolsonaro se manifesta sobre o gabinete do ódio do choquei. Valeu, meu amigo. Um abraço. Deixa eu ver aqui. Mais algum comentário aqui, gente? Vivi Robert, minha amiga. Grande Vivi. Pelo jeito, vamos continuar nossas tretas em 2004, né, amigo Fagoso? Vamos, Vivi. Vamos sim, Vivi. Parece que as nossas brigas não vão acabar, não, menino. Parece que ano novo, briga velha. Pelo jeito, vamos continuar nossas tretas em 2004, 24, né, amigo Fagoso? Ai, Vivi. Ai, Vivi. Deixa eu ver que ela comentou mais aqui. Cadê? Volta aqui. Ai, Jesus. Peraí. Sinto ser gentil nos comentários. Vários, mas não dá, não. É muita safadeza. Ai, Vivi. Você é um choque. Um beijo pra tu, querida. Às vezes comento no modo avião, né? Comenta aqui. Pra ser gentil. Mas, enfim, continue aí, Vivi. A live tá chegando. A live tá chegando. É lá que o pau quebra, né? O Globo começa 2024 com o pé esquerdo. Tá aí, Vivi. Vivi é uma maravilha. Gosto dela, gente. Pra vocês verem, gente. Aqui, ó, no nosso canal tem esse negócio, não, de pessoa discordou, vai ser expulso do grupo. Não, né? Não, pelo contrário. A gente gosta da briga, né, Vivi? Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.